Agora, você vai vibrar, se emocionar e dançar sem parar. Produção Estúdio Sly, o da Língua vai ser melhor. É pra dançar, é pra dançar. Segura, segura, segura a pressão. Quero que me desse um piquito, quero que me desse um piquito, quero que me desse um piquito. DJ Mr. Silva, esse garoto não toca. Que me focha, que me focha. Cicchiquita, x, x, xii Chichiquita, x, x5 Chichiquita, x, x, x... Chiquitita Adultora, Latina chiquitita Gonzalo, Latina chiquitita América, Latina chiquitita Belondi, Latina chiquitita Quero que me des un mic這是 Quero que me des un mic Dança Gachinha, dança Quero que me des un mic dragons Quero que me des un micassador Y si, por que las pibas de hoy Piquito, chiquito, piquito, chiquito É pra dançar, é pra dançar Segura, 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 pressa Dança, gachi, dança Quero que me des un piquito, quero que me des un piquito Quero que me des un piquito, que las primas de hoy Quieren un piquito, quieren que la polla, bailando a bailar, bailando a bailar, bailando a bailar Este es el ritmo y el tema de las pibas que dicen que la tenemos chiquitita Si, 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 chiquita, si, 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 chiquitita El gordo, la tiene chiquitita El flaco, la tiene chiquitita El negro, la tiene chiquitita Y el enano, la tiene grandecita Luz, la tiene chiquitita Amy, la tiene chiquitita El pipi, la tiene chiquitita Crotito, la tiene chiquitita Mais uma exclusiva Produção Estúdio S-Lion No comando dele DJ Mr. Silva Um oral em dois mil e treze Um oral em dois mil e treze Um oral em dois mil e treze No comando DJ Mr. Silva O garoto mais debochado de Maceió Segura, segura, segura Pressão